Então assim, o que você acha sobre futebol virtual, sobre essas modalidades diferentes que surgem no mercado? Tem blaze, tem roleta... Futebol virtual, blaze, roleta, só dá dinheiro pra plataforma e pra quem vem de curso ou grupo, só isso. Por quê? O futebol virtual, a roleta, a blaze, que é o aviãozinho, é um algoritmo. O algoritmo, ele é feito e ele é controlado pela plataforma. A plataforma, ela nunca vai perder. Eu não entendo como alguém acha que nasceu um predestinado, uma pessoa predestinada, que consegue ganhar do algoritmo de um computador que tá sendo controlado pela própria empresa. Não existe. É furada, é futebol virtual, não tem como você ganhar dinheiro. É uma leitura que é feita pra você começar ganhando, é igual blaze. Isso tudo é projetado pra você começar ganhando e você se empolgar. Porque quando você começa ganhando e depois você perde, você tem um gatilho de... Pô, eu ganhei antes. É só pra você fazer um ajuste aqui. É, eu tenho condição de ganhar de novo. E você vai perdendo. E você vai perdendo. E você gera esse sentimento de inconformidade. Pô, eu era tão bom, ganhei um mês. Porque o pessoal às vezes ganha três meses e acha que isso é tempo pra alguma coisa. Pô, impossível. Aí o pessoal ganha três meses. Não, tudo bem. Aí vem a casa, tira tudo que tu ganhou e vai tirando mais e você não. Não é possível. Eu era tão bom antes. O que aconteceu comigo? É só uns detalhes. Aí a galera já sabe disso, né? Os aproveitadores já inventam. Ah, não. É futebol virtual. Pô, outro dia eu encontrei uma página. Eu não vou falar o nome. Apesar que eu deveria falar, mas eu não vou falar. Que eles garantem o lucro, sabe? É um robozinho de futebol que garante o lucro. Garante, sabe? A pessoa não tem medo de tomar um processo, alguma coisa. Porque, pô, é impossível. Garante o lucro. Aí chega no final da página de venda. Ela fala assim. No final bem pequenininho. Aí fala que os resultados, não sei o que, não podem ser garantidos. Ela fala que pode, grandão, pra pessoa comprar ali. Normalmente esse grupo vitalício, né? Vou falar pra vocês. Cara, o grupo vitalício tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado porque, assim, quando a pessoa é boa, mas é uma opção minha. É uma opinião minha. Eu acho que quando a pessoa é muito boa, ela faz mensal. Porque, o que acontece? Se você faz mensal, você sabe que você é bom, você sabe que a pessoa vai voltar. Pô, eu sou muito bom. Eu boto unidade no teu bolso. Então você vai voltar pra mim. Quando você faz vitalício, não é todo mundo, tá? Não é todo mundo. Mas, normalmente, você tem medo. Você sabe que você não é bom. E você tem medo da pessoa não voltar. E a pessoa não vai voltar. E o que você faz? A pessoa, ah, mas é... Bota um valor baixo, não sei. Mas a pessoa paga uma vez só. É. Tudo bem. Mas você já ganhou dinheiro daquela pessoa. E tem tantas outras pra você ganhar. Então, toma muito cuidado com o grupo vitalício. É o que eu falo pra todo mundo. Se você comprar um grupo vitalício, cara, a pessoa tem que te mandar entrada o resto da vida. Se você tem 70 anos, a pessoa não morreu, tem que dar. É isso, né? Se o grupo acabou do nada, pode processar que você vai ganhar muito mais dinheiro do que você perdeu. Tá? Grupo vitalício e é uma coisa... Cara, sabe quem me ensinou isso que eu dei mole? O último. Foi? Foi porque, no momento, eu pensei assim, eu falei, pô, talvez eu coloque um grupo... Só que, assim, pra mim, grupo vitalício era uma coisa que todo mundo colocava. Todo mundo falava o nome, mas que tinha um prazo de validade, né? Na minha cabeça era isso. O Tito falou, cara, se você falar grupo vitalício... Você fala grupo vitalício. Vitalício é pra vida toda. E você não entregar pra pessoa a vida toda, você tem chance de todo mundo que comprou teu parada, todo mundo que comprou teu negócio, te meter um processo e vai acabar com a tua vida. Então é o seguinte, ele fala pra mim, o meu grupo é vitalício porque eu uso robô. Então o robô vai trabalhar a vida toda, porque não depende dele. Mas se é uma coisa que depende de você, depende, por exemplo, que as minhas entradas dependem de mim, então ele fala, pô, irmão, toma cuidado. Eu e o moleque maneiro, mano, eu gosto dele. O Tito é um moleque, por mais que ele tenha muitos desafetos pela forma que ele faz o marketing dele... Já conheceu pessoalmente? Já, já. Ele é um cara, assim, que eu vou falar comigo, tá? Comigo, ele sempre foi um cara que tentou me ajudar no que eu precisei, no que eu perguntei. Ele é um moleque que, pelo menos, me ajudou. Porque ele tá num patamar, mano, tipo assim, que ele... É difícil, não tem como alcançar, sendo sincero, assim, não... Então, o que ele faz? Ele, tipo, se você perguntar qualquer parada assim, ele vai falar, ele vai te ajudar. Mas é isso, né? Tem aquelas controvérsias aí, todo mundo fala, eu prefiro não falar nada de ninguém. O Tito, pra mim, é muito gente boa, cara, é muito gente fina. Eu tenho um WhatsApp pessoal dele, como pessoa, não tendo reclamar, né? Muita gente questiona o que ele faz, como ele faz o marketing, mas aí não tem pra onde correr, né? Queria que vocês deixassem aí nos comentários o que é que acha do Lucas Tito aqui no Podback. O que é que vocês acham? Cara, eu gosto dele. Sempre que eu precisei, assim, de trocar uma ideia com ele, ele sempre esteve disponível pra mim. Sempre me ajudou, até porque o negócio do curso, quando eu fui lançar, ele me ajudou. Tanto a questão do formulário que eu fiz pra entender meu público, ele foi um cara que falou, pô, faz o formulário, entende teu público, vê quanto tempo ele tá, vê não sei o quê. Ele me ajudou muito nesse ponto. Porque a questão disso, de marketing, ele é um cara muito bom, pô. E as pessoas, às vezes, falam assim, ah, o Tito, não sei o quê. O Tito, ele tem uma equipe hoje, questão, tipo assim, de análise. O Tito, ele não analisa sozinho também, ele tem muita galera analisando com ele, muita gente boa. Ele tem programador, então, assim, é isso.